Pessoal, agora começa mais um De Cara com Karina Andriotti. Hoje nós vamos falar sobre cabelos, os cabelos mais pedidos entre as mulheres nos salões de beleza, segundo as estatísticas de beleza, as famosas, o pessoal chega no salão e quer o cabelo da fulana de tal, a outra com o cabelo da tal fulana, então eu enumerei aqui para vocês os mais pedidos, o número 1 que estoura aí em pedidos é o cabelo da Bruna Marquezine, sabe que eu fiquei meio surpresa de ser o cabelo da Bruna Marquezine? Primeiro porque ela não está no ar, né? Normalmente é a famosa que está no ar, que está sobressaindo mais, né? Que o pessoal vai falar, né? Que quer, ah, quero meu cabelo igual o da fulana e tal. Mas ainda aí é o da Bruna Marquezine, esse longo, né? Num tamanho legal, que fica assim na altura dos seios, né? Com leve, uma leve iluminada no cabelo, aquelas ondas, não é um cabelo liso, né? Um cabelo meio ondulado, lindo, lindo de viver. Então, este é o primeiro. O segundo cabelo mais pedido é o dela, que eu achei que até seria em primeiro lugar, né? É o dela, o da Giovanna Antonelli, que está sempre criando moda, virando tendência. Tudo que ela usa, eu já falei aqui no programa, né? Tudo que ela usa, tudo que ela passa, vira tendência. E o cabelo dela aí é o segundo mais pedido, que é uma franja aí, que ela usa, né? Mais moderna, uma franja mais moderna aí. O loiro, ela está loira, né? A Giovanna Antonelli já foi morena, já foi assim, um vermelho, vai mais para um vermelho e agora está aí loira, arrasando. Também não é um cabelo liso, né? O ondulado. Então, a gente pode reparar que o ondulado está aí com tudo também, né? Dá um volume no cabelo, um cabelo com mais volume. O terceiro vem aí, um liso Juliana Paz, que está arrasando na novela. Estou achando ela lindíssima nessa novela. Está com o cabelo, né? Curto, aqui assim na altura do ombro, mais ou menos. Liso, 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 escorrido, chapadésimo e preto, né? É uma morenaça aí, um cabelo que não tem luzes, né? É um cabelo bem preto, né? Sem iluminada, nada disso. Dividido no meio, ela está sempre com ele bem repartido no meio, aquela coisa lisa. Às vezes, só o rabinho também repartido no meio. Fica lindo, um show de bola, né? Então, está aí também o terceiro lugar, o cabelo da Juliana Paz. Em quarto lugar, ela que é lindíssima, poderosa, a Paola Oliveira. Também é um estilo, um cabelo assim, um pouquinho para baixo do ombro. Um cabelo também que não é liso, está sempre um pouquinho mais com volume. Também iluminado aí com umas luzes, lindíssimo. Uma iluminação assim, mais nas pontas, tipo um ombre hair. Lindo, lindo, lindo. Também aí o cabelo da Paola Oliveira, que se não está em novela, está direto em comerciais. Então, ela não deixa, a gente não dá para esquecer dela, né? Agora ela está fazendo aí um comercial grande aí, já faz tempo, já que eu tenho visto, na rede Pernambucanas. Está arrasando, lindíssima. E o quinto cabelo também, que é um cabelo da moda, que tem muita gente usando. É o da Débora Seco, que é aquele cabelo, aquele chanel bem curtinho aqui assim na orelha, mas todo cheio de ondas, todo irregular, né? Na frente um pouco mais comprido, lindo. Luzes, né? Um cabelo com luzes, lindíssimo. Só que eu me pergunto, vem a cá. É lindo o cabelo, lindo, maravilhoso. Mas como que você vai fazer com esse cabelo no dia a dia? Dia a dia, você vai saber deixar ele todo ondulado, arrumadinho? Eu acho, o cabelo curto, eu já tive, ele é lindo, ele é chiquérrimo, só que ele é muito difícil de cuidar, de você ajeitar, eu acho. Tem gente que fala que não, o curto é mais fácil. E eu não acho. Eu acho, particularmente, né? O meu deu muito, dá muito mais trabalho curto do que comprido, porque curto não é de qualquer jeito que fica bom. Tem que estar escovado, tem que estar arrumado, tem que ter alguma coisa. Agora, é bonito elas, né? Que estão todo dia no cabeleireiro, tá todo dia arrumada. Aí fica bom, mas eu acho que é um cabelo lindo, mas que é difícil pra gente cuidar em casa. O sexto cabelo é o da Bianca Rinaldi, um chanel mais alongado, no loiro, loiríssimo, aí, mas nem tão branco, né? É um loiro mesmo, que você vê que tem ainda umas mechas, umas nuances, uns tons mais loiros e menos loiros. E o comprimento também é aquele chanel mais alongado. O chanel é um cabelo que não cai de moda, né? É chique, é um cabelo que entra estação, sai estação, entra ano, sai ano. Ele tá sempre na moda, tá sempre sendo usado, porque é um corte clássico e muito chique. Mas é isso aí também, eu acho que quem tem um cabelo um pouco mais ajeitado, fica melhor, porque aí você lavou, secou, ficou bom. Agora, quem tem menos volume, quem não tem muito volume, essas coisas, eu já acho que é um corte de cabelo mais arriscado. E outra coisa também, tem aquele negócio, não é todo o rosto que fica bom com o cabelo curto, né? Melhora o cabelo comprido, dá uma alongada e tudo mais. Então, isso tudo é coisa que a gente, hoje em dia, dá pra saber entrando na internet. Tipos de cabelo para o meu rosto, para rosto arredondado, para rosto quadrado, coisa e tal. E você, se você não sabe, você tem uma dica aí, né? Pra saber qual corte de cabelo fica melhor para o seu rosto. O sétimo cabelo é o pedido nos salões, é o da Fernanda Lima, lindíssima, arrasando no programa Amor e Sexo. Às vezes tem umas bobagem, né? No programa dela, umas tonteiras. Mas gosto bastante, tenho achado bem legal. E o cabelo dela tá do mesmo jeito, é o mesmo corte, praticamente, do da Débora Seco, né? Só que ela tem umas mechas mais largas, um pouco mais escuras, né? Mas também é aquele mesmo corte aqui, aquele cabelo mais bagunçado, a frente um pouco mais comprida que atrás. Então, também aí, é um cabelo, então, pelo que a gente pode ver, que tá sendo muito pedido mesmo nos salões. É o que tá aí, é a moda mesmo agora, pro inverno mesmo, vai ser esse cabelo mais curto, mais bagunçado. Ou então, o estilo da Juliana Paz, também um pouco mais compridinho, liso. E o oitavo cabelo mais pedido nos salões, é o da lindíssima Flávia Alessandra, que tá loira, hein? Loira, loira, loira. É aquele loiro branco mesmo, que esse cabelo é pra quem pode mesmo, pra quem aguenta, pra quem tem um cabelão grosso, porque é muito descolorante, né? É um cabelo que você vê que tá claro desde a raiz, né? Porque esses aqui que a gente tem falado, a raiz sempre um pouco mais escura, aquelas nuances de luzes. Mas o cabelo dela não, né? Tá branco de cabo, a rabo, a raiz branquíssima. Então, é um cabelo que exige muitos cuidados, muito dinheiro, pra você cuidar, hidratar, não deixar amarelar, né? Porque é um cabelo que fica mais pro branquinho mesmo, mas é lindo, lindo, lindo. Dá um ar chique também, né? Também no corte que ela tá usando, um pouquinho aqui, assim, no ombro. Às vezes tá mais liso, às vezes tá ondulado também. lindíssimo aí o cabelo da Flávia Alessandra. E por hoje é só aqui no quadro, de cara com Karina Andriotti, os cabelos mais pedidos nos salões, mas lembrando, como eu sempre falo aqui no programa, são tendências, são sugestões, né? Não é porque fica bom pra Paola Oliveira, que vai ficar bom pra mim, que vai ficar bom pra você, e coisa e tal. Então, são ideias, né? Que a gente pode pegar aí com as artistas e ver o que fica bom pra gente ou não, né? Sempre lembrando que tem coisa que não fica legal pra gente. E também lembrando que a moda é muito, assim, sugestiva. Tem aí as sugestões do que tá usando, que vai usar agora no inverno, que usou no verão. São sugestões pra quem gosta de seguir moda, quem gosta por dentro da moda. Mas, se você gosta de alguma peça que não está na moda, mas é a sua cara, é o seu estilo, é o seu jeito, então você tem mais é que usar e abusar mesmo. Então, por hoje é só. Semana que vem tem mais De Cara com Karina Andriotti. Beijo!